O que é possível fazer para o Rio de Janeiro voltar a ser atrativo nos negócios de tiques? Olha, primeiramente, independente da crise que o Rio vem passando, nós temos ativos fantásticos aqui no Rio de Janeiro. Ativos intelectuais, que é a capacidade que as empresas tiques têm disponibilizando os seus profissionais, as suas estruturas, também físicas também. O Rio de Janeiro tem ativos físicos interessantíssimos para serem utilizados no Brasil. Então, uma das formas que a gente identifica como importantes é valorizar esses ativos através de quê? Da integração desses ativos, botar esses ativos para se cooperarem, através do desenvolvimento de atividades compartilhadas e colaborativas. E é isso que a gente vem fazendo aqui na RioInfo. É exemplo da sessão de negócio, onde a gente conseguiu trazer 70 empresas, foram duas sessões de negócio de 35 empresas, onde nós colocamos essas empresas, que algumas estão com capacidade ociosa devido à crise, para se complementar, ou sendo cliente ou fornecedor um do outro, ou compondo atividades de parcerias para que acessem novos mercados. E também disponibilizar essas empresas para outros estados. Por que não? Aqui a gente não precisa pensar só na Praça Carioca Fluminense. O Brasil é muito grande. Nós precisamos pensar e colocar na cabeça do empreendedor fluminense e carioca que o mercado tem mercado no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e no Sul. O que mais causou interesse nessa sessão de negócios? Olha, o setor de informática é transversal a todos os outros setores econômicos. Eu fiz uma palestra aqui sobre convergência setorial e cadeias produtivas, que é como você integra as atividades econômicas nessas cadeias produtivas. A TI tem a facilidade de pertencer a todos os setores, seja no agronegócio, seja da indústria, do comércio, do serviço. Então, o que apareceu aqui? Apareceu aqueles serviços de suporte empresarial na área financeira, na área administrativa e de produção. Mas também apareceram aqui na sessão de negócios produtos mais customizados. Apareceu um produto na área de moda, especificamente para a utilização da internet através de um vendedor, que seria o intermediário de pequenas empresas na área de confecção. Ou seja, soluções de TI começam a aparecer de forma setorizada aqui no Rio Info. A crise, ela abre as portas para a TI? Ela sempre abre, tudo abre as portas para a TI. E a crise, você precisa de quê? Melhorar a produtividade. Você tem que ter mais eficiência. E é óbvio que a tecnologia, a TI, ela traz ganhos de produtividade para as empresas. Então, ela é fundamental para quê? Que as empresas se adequem aos seus custos, adequem às suas operações, trazendo a questão da robótica, a questão da informática para dentro delas. É uma grande oportunidade para você se reposicionar melhor no mercado. Você consegue sobreviver na crise e quando você tiver economia mais pujante, que o Brasil está voltando e vai voltar a crescer, você tem o famoso céu de brigadeiro.